Opa, e aí zoeiros, beleza? Aqui quem fala é o Milk, galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo de Pack Opening Dessa vez, pessoal, a gente vai abrir as recompensas da Wicked League dos Tots, cara E a gente vai pegar aí um Rank 3, vamos ver se a gente tira algum Tots maneiro Então bora deixar um likezinho, 150 likes é a meta Lembrando que eu faço live todos os dias, tirando quarta-feira aí durante os Tots Porque, né, a WL tá indo até terça às 10h30 da noite, tá rapaziada? Tanto aqui no YouTube, quanto lá na roxinha, canal Milk, o pior gamer do mundo, beleza? Ganhamos então aí 75 mil moedas, um pacote mate, dois pacotes de jogadores raros Três player picks aqui, 84 mais e dois Tots, dois Packs, garante, né, e quatro Tots da comunidade, né? A meta é tentar tirar Gabriel Jesus ou Rodrigo, né, rapaziada? Então vamos começar com 1x4, ouro 84 mais, rapaziada Começamos com 4x84, rapaziada Tiramos 4 jogadores, 84 shot, meu amigo, mano Vamos lá, bora que bora, vamos ver se vem um Tots, rapaziada Bora lá, Barella 86 Meu Deus, cara Vamos lá, mais um player pick Vamos ver, vamos ver Navas, tá Ok, 1x88 eu já aceito, rapaziada 1x88 eu já aceito, chat Vamos lá então para os player pick Tots da comunidade Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora ver, caras Olha aí, rapaziada Vamos ver quem é o primeiro DJ Começamos com o DJ, rapaziada Olha aí, galera Vamos ver quem é o Tots Vamos ver quem é o Tots Olha só Olha aí, tá de vermelho Tá de vermelho É o Reese, rapaziada Me iludiu agora Me iludiu, me iludiu, Reese Me iludiu Vamos ver, vamos ver Mais uma, mais uma Bora lá, bora lá Vamos ver, vamos ver, rapaziada Olha aí Vamos ver quem é o querido Ben Sebane Meu Deus do céu, rapaziada Não esquece de deixar o likezinho aí, cara Clica no gostei e compartilha Vamos pelos status Esse aqui, rapaziada Vamos ver, vamos ver Pelos stats Por enquanto eu vou de DJ, ó Olha aí Passe 80 Físico 87 Finalização 90 Ritmo 88 Rapaz, deu ruim, galera Deu ruim demais Então veio aí O grande moratinha da massa, velho Vamos então de DJ Na primeira escolha Vamos de DJ neles, rapaziada DJ neles, vamos pegar pelo over Vamos fazer um status review nessa próxima Pra ver se dá mais sorte, né Vamos ver Começamos com o físico 87 Físico 87 Não esquece de seguir a gente aí, pessoal Segue aí e se inscreve no canal Live todo dia às 10h30 da noite Tirando quarta-feira Amanhã não tem live Mas voltamos Na quinta Olha esse cabeceio 99, hein, rapaziada Olha esse cabeceio 99, rapaziada Eita Será que a Morata de novo faz isso? Faz isso não Faz isso não O pessoal tá falando que é o Morata de novo, rapaziada Até desiludi agora, cara É ele mesmo, cara Nossa senhora, mano Aí é triste, rapaziada Mais um Bora Físico 88 Vai vir o Morata de novo? Vamos ver Agora é zagueiro, chat Agora é zagueiro Defesa 88 Ai, ai, ai Condução 88 Pode ser meio campista, hein Vamos ver Bora lá Passe 86 Será que é o Reese? Eita Vamos ver, vamos ver Finalização 74, rapaziada Meu amigo Ritmo, é Deu ruim demais 86 Ben Sebane Meu Deus Os mesmos caras Tá vindo os mesmos caras, rapaziada Olha aí Físico 87 É isso? Tá bugado aqui na minha tela Isso Físico 87 Fôlego 99, hein Fôlego 99, rapaziada Defesa 90 Bora lá Será o Danilo? Condução 89 Bora Capricha pra nós Capricha pra nós Passes 88 Olha a agilidade Equilíbrio 86 85 Vamos ver Vamos ver Será o Reese? Ah, mano Finalização 67 Ritmo, aceleração Robertson Tiramos o Robertson, pessoal Será que o Robertson é bom, mano? Robertson é GG, né? Robertson, 315 mil, chat Aí sim Aí papai gosta, rapaziada Boa carta aí do Robertson, hein? Vamos lá, galera Físico 80 Com impulsão 99 Fôlego 99 Bora lá Defesa 70 Vamos lá, Yeezinha Vamos lá, Yeezinha É agora, Yeezinha Olha aí, mano Condução 88 Com uma agilidade de 93 Rapaziada Deu bom, achei Olha aí Passes 84 O Danilo tá uns 30k, eu acho 40 Passes 84 É, a finalização não é tão alta 83 Vamos ver o ritmo 98 Pode ser Ito Então vamos de Vamos de Robertson Vamos de Robertson, rapaziada Então No nosso play pick Vem o Morata Bencebane Robertson Ito Vamos de Robertson, rapaziada Robertson da massa Vamos que vamos nessa Pegar o Robertson Deixa só por curiosidade Quanto que custa esse Ito aí Esse Ito tá custando quanto? Esse Ito Tots, cara 24k, mano Meu Deus Beleza Bora lá Vamos dali Vamos dali Vamos de Robertson da massa Pacote de jogadores raros Eu abri os dois pacotes de jogadores raros Que a gente ganhou, né Esse daqui é um deles Vamos ver se vem um cara bom aí pra nós É, veio aí Ouro Raro Veio Croata S.A. Perisic Não Cramaric Cramaric Veio dois pacotes de jogadores raros Fazer um pacote ultimate, né Beleza Então vou guardar esses dois aqui Vamos que vamos nessa Vamos pra mais uma aqui Vamos ver se vem um brabo Deixa eu achar outro pacote de jogadores raros Aqui, ó Não, pacote variado esse aqui Tem que ser pacote de jogadores raros, rapaziada Cadê o outro pacote de jogadores raros? Só procurando aqui, ó Pacote prime Pacote de jogadores raros Só inegociável Deixa eu abrir os packs de informe, chat Os packs de informe aqui só tão atrapalhando, né Os packs de informe aqui Só atrapalham mesmo Não tem ninguém muito absurdo Só um Griezmann pra tirar O que, rapaziada? Pera aí que eu dei muita sorte Isso sim, velho Caraca, veio um IF Um IF 90, mano Que isso 32K, mano Rapaz E tem o Lukaku, né Porra Gostei Papai gosta, mano Pacote 3 Tots da comunidade Quem não seguiu Aproveita pra seguir É o pack A gente jogou a WL inteira Pra poder abrir E vamos dar ali, caras Bora Deixa eu Apagar as vitórias aqui Derrotas Tá lá Tá aberto o pack, rapaziada Está aberto o pacote Ué Pode vir esses caras aqui no pack? Que isso, mano Ah, galera Então é isso, rapaziada Tiramos DG Otavienier Carter Vickers Né Infelizmente Não o teu Pra tirar uns caras bons Mas Valeu a pena aí Pra fazer um videozinho Obrigado Espero que vocês tenham gostado Pelo menos aí O Robertson aí Pra salvar Né O nosso time na WL Na WL não, né Nas nossas premiações Né, galera Valeu, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nóis Valeu Fui